Esse vídeo aqui é do dia 7 de março, a desmama efetuada dos bezerros inseminados com boidedal. Aplausos Essa desmama, ela foi pesada, ela está com 258 quilos, macho e fêmeas. Então, são 70 animais desmamados dia 7, com média de 258 quilos. Essas são as inseminações feitas do touro dedal. Aqui está o desmama.